Bom dia galera, tô aqui começando a segunda-feira, indo fazer aquele temido exame da glicose Tô com 23 semanas atualmente, a médica pediu e tamo indo lá fazer Tô sendo muito pra que isso dê negativo, porque assim, é claro que a gente não quer ter isso né, diabetes é estacional e tudo mais Foi um exame lá de diabetes que até 90 sempre dava muito baixo, dava 70 assim Antes de engravidar eu não tava comendo muito doce, só que aí nesse último mês, assim, desde dezembro Que eu venho comendo essas coisas que eu, doce, glúten, que eu não tava comendo, e leite Não sei, acho que, nossa, vontade de gravidez e misturada um pouco com ansiedade, talvez, não sei Sei que eu não tava comendo essas coisas e voltei a comer agora nesse último mês Eu tenho tentado pelo menos comer açúcar só uma vez no dia e depois do almoço, normalmente, não é de noite e nem depois da janta ou em jejum Doce em jejum pra mim realmente não dá certo, porque eu sempre tinha, era... eu tinha enxaqueca se eu comecei doce em jejum Doce foi a primeira coisa que eu comece de manhã, eu tinha enxaqueca quando eu era mais jovem Então é uma coisa que eu parei de fazer faz tempo Então, desde quando eu comecei a decidir ficar comendo doce, eu falei isso Eu vou comer sempre depois do almoço E essas últimas semanas aí, na verdade, é, tem duas semanas que eu comecei a fazer exercício regularmente E se eu comesse doce, eu tinha que ir pra academia obrigatoriamente, não tinha chance de eu não ir Sábado e domingo, hoje é segunda, né? Sábado e domingo eu comi doce, só que fui pra academia logo depois E vamos lá fazer exercício, é bem chatinho, você chega, aí você mete, tira o sangue com a gliflose em jejum, né? Eu tô 8 horas sem comer Aí você toma uma garrafa, sei lá, de 200, 300 ml, 500 de glicose, tipo assim, uma coisa, deve ser uma coisa super doce Da outra vez eu vi a mulher quase querendo vomitar, tomando aquilo Aí eles tiram o seu exame com uma hora e depois tiram com duas horas Então eu vou passar duas horas lá sentada, trouxe até um livro que eu ainda não tenho fone, cresceu lá Eu comprei, mas eu cheguei hoje, eu devo conseguir ler ele todo, só nesse tempo aí E vamos lá, né? Faz parte Só espero que esse negócio dê negativo, não quero mais ter mais um problema Mas, assim, é fazer o que, né? Se der, o que a gente pode fazer é tratar e tudo mais, tô docendo muito pra que dê negativo Mas se der, o que pode fazer é tratar e não vai ter nenhuma complicação Agora, se tiver e não tratar, aí sim, né? Tem complicação Mas vai estar tudo certo e eu não vou ter Então, esse daqui é mais um vídeo da série de gestação Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal pra você acompanhar as outras fases E deixe seu like pro vídeo ser bem recomendado pelo YouTube E é isso, galera Tchau Tô chegando aqui Cheguei aqui agora, não sei Vou entrar aqui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou explicar pra vocês quando estiver lá no carro como que foi, o que aconteceu. Então, galera, terminei aqui o exame, né? Eu cheguei, estava 8 horas sem comer. Aí tirei o sangue, alguns outros que a médica tinha passado também. Aí tomei o líquido aí, que eu filmei um pouco pra vocês, a garrafa. Tomei bem rápido, assim, a mulher falou que eu tinha 5 minutos pra tomar, acho que meio minuto. Em 30 segundos eu consegui tomar o negócio todo. Geladinho, não achei tão ruim assim, na hora eu não senti nenhuma ânsia de vômito. Beleza, passei. 40 minutos, 30 minutos eu passei direto lendo dois capítulos do livro que eu li. Então foi bem rápido. É, nem senti direito. Aí com 40 minutos eu quis levantar pra ir pro banheiro. Comecei a sentir meio enjoo, meio vontade de desmaiar. Aí eu fui e saí pra ir no banheiro. Aí nessa hora eu tava com isso, com enjoo, meio vontade de desmaiar. Aí eu até fui no banheiro rápido com esse medo de desmaiar dentro do banheiro lá do negócio. Aí saí assim, nem lavei minha mão com medo, né? De desmaiar. Aí fui e sentei no banco que tava mais perto do banheiro, assim. Porque o banheiro era um pouco longe lá da sala que eu tava. Aí eu já nem fiquei muito sentada não, já levantei logo. Aí eu já tava na hora de tirar a primeira vez, né? Que você tomou líquido e depois tirou com uma hora. Aí a mulher tirou. E eu com essa vontade, esse negócio de meio ânsia de vômito, meio vontade de desmaiar. Aí eu pensei assim, cara, eu tenho que dormir. Se eu ficar assim, controle mental que tá difícil. Aí eu fui e consegui dormir. Deitei de mau jeito lá na cadeira. As cadeiras são meio confortáveis, assim. Mas eu deitei mais assim de lado. Consegui dormir. Aí quando eu vi já tinha... Eu passei uns 10 minutos nessa agonia, né? Aí eu consegui dormir. Quando eu vi já tinha passado mais meia hora. Aí faltava só 20 minutos. Aí eu já tinha me acalmado. Tava de boa já fazendo o exame. Aí eu só fui ler. Consegui ler mais umas páginas do livro. E tirei a segunda vez. Então, consegui fazer o exame. Graças a Deus. Se você não pode vomitar... É, se você vomitar... É, você pode se sentir vontade, né? E tal de vomitar. Mas se você vomitar, o exame não vale. E também não pode beber água. Quando eu levantei pra ir no banheiro... É, quando eu voltei, eu quis beber água. E a mulher foi e viu. Ela falou, não pode beber água não, tá? Já tinha enchido o copo. Aí eu falei, tá bom. Então, isso também me desesperou um pouco. Naquela hora que eu falei que... Eu tava um pouco desesperada. É isso. De saber que você não pode tomar água. Graças a Deus deu tudo certo, né? Igual eu falei com vocês. Depois que eu dormi, eu acalmei. Esqueci todo o mal-estar. E deve ser o resultado hoje e amanhã. Quando saiu, eu conto pra vocês. Mas tomaram muito mesmo. Que de negativo. Porque eu não quero ter que me preocupar com mais um... Mais esse problema. Mais um doença. Vai dar negativo, no nome de Jesus. Então, tirando isso. Esse foi o meu exame de curva glicêmica. Testes de tolerância à glicemia. Passei duas horas. Tem um cara lá que parece que vai passar quatro horas. Não sei se ele já é diabético, né? Tem que fazer um controle maior. Mas graças a Deus que o meu da gestante é só duas horas. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aí o vídeo. E deixe aqui o seu comentário também.